Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar várias ideias para a festa de Harry Potter. Eu coloquei o tema mais para Harry Potter, assim, criancinha em desenho e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não esqueça de comentar aqui embaixo quais são os vídeos que vocês querem que sejam reproduzidos aqui no canal, dessas imagens que vocês estão vendo. Então é só comentar o que vocês querem ver por aqui. E aí 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 E aí